Música Sem anos mais Desprezamos as pessoas Preferimos só as coisas Como o YouTube e o Wi-Fi Como se o tempo no loop Fosse aqui se repetir A gente segue se perdendo Tem muitos filhos por aí Se fica na tua Que eu fico na minha Se me evitar eu te deleto Curtimos, gostamos Pra ser que sorrimos Quantas vezes não se sabe ao certo Tão energia nos dedos Mas não fraco o coração Nos tornamos graduados Em nós mesmos Temos voz em solidão A breve a vida E o tempo não irão Se repetir E agora o que faremos O que iremos decidir Desliga, desconeca Cair sem pressa Nem aproveitar O povo só comigo Aqui e bem agora Nessa hora Vou compartilhar O melhor arquivo O tempo com você Pedemos momentos Gastamos a vida Como escravos da modernidade Além dos limites A mente delínea Se esquiva na realidade É viciante É viciante Perigoso E é tão normal Afinal, quem não possui conexão Está por fora A nova Veto Digital Laços Roupidos Famílias Despeita Música E a gente segue Só brincando Mas continua Se perder Desliga Desconecta E sem pressa Vem aproveitar O povo só comigo Aqui e bem agora Aqui e bem agora Nessa hora Vou compartilhar O melhor arquivo O tempo com você Desliga Desconecta E sem pressa Vem aproveitar O povo só comigo Aqui e bem agora Nessa hora Vou compartilhar O melhor arquivo O tempo com você 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 O tempo com você